Nesse canal eu tenho muitos vídeos aqui ensinando a você a bugar like do jeito mais fácil e do melhor jeito possível. Eu sempre tenho que estar aqui atualizando vocês dos novos perigos que a galera lançam na gente, bugadores. E com o passar do tempo as coisas foram mudando e hoje o bagulho tá mais louco porque você leva um ban permanente. Isso mesmo, você vai perder sua conta se você não fazer o bagulho certo. Antigamente se você passasse muito tempo bugando like, você tomava um ban de 3 dias. Isso porque como a sala de bugar like é muito rápida, é coisa de 5 segundos, chamava muito a atenção da Garena nesse ponto. E ela bania sua conta pra ver se tava tudo certo, é como se fosse um robôzinho. O robôzinho via que tinha alguma coisa estranha, ele bania sua conta pra verificar. E era isso com todas as contas. Quando a contagem regressiva terminava dos 3 dias, você pegava sua conta e jogava normalmente. Alguns chegavam até 5 dias, já vi neguinho pegando 6 dias, mas não passava disso. Eu já cheguei a tomar 7 ban em 2 meses. Coisas de 2 meses eu tomei 7 ban de 3 dias. Então não tinha ban permanente na época. Esse negócio começou agora, velho. Essa parte faria aí, rapaz. O que que nós vamos fazer agora, velho? Acabou o bug de like? Claro que não, né parceiro? Senão eu não ia fazer esse vídeo. Eu vou mostrar o segredo pra vocês de como bugar like e bastante like sem tomar ban. Sem ban permanente e também sem ban de 3 dias que nós éramos acostumados a tomar. Tem vídeo melhor que esse? Esse cara não tem, mano. Vai dizer que eu não mereço um clique no botão de se inscrever e outro no botão de like. De quebra ainda pra completar, eu vou mostrar a configuração do autoclique. Aquele aplicativo lá que vai automatizar o seu bug sem você fazer nada. Você vai dormir e vai deixar o celular lá bugando like sozinho. Então é o seguinte, pra você não tomar o seu banzinho de cria dessa vez permanente, você tem que mudar apenas um detalhe na hora de você for bugar o seu like. O segredo está bem aqui. Você terminou sua partida, tá na hora de você dar o like aqui. E aí você dá o like pros seus amigos e clica no botãozinho de voltar pro log. Quando você fica 5 horas fazendo essa mesma coisa, vai chamar a atenção do robô da Garena. Isso porque você está bugando like, tá ganhando muito like? Não. Mas sim porque a nossa partida que a gente buga like dura muito, mas muito pouco tempo. Então pra essa partida durar mais tempo, na hora de você voltar, você não clica no botãozinho. Você espera os 30 segundos acabarem. Desse jeito não vai chamar a atenção da Garena e você vai conseguir bugar o seu like em paz. Todo mundo fica feliz e é isso mesmo. Por isso que eu recomendo que todos vocês se inscrevam no meu canal, né? Porque imagina, o cara não assistiu esse vídeo e vai tomar um banzão permanente na conta. Como foi prometido, eu vou liberar pra vocês a configuração que nós usamos pra bugar like do jeito certinho no autoclique. É só você prestar bem atenção e colocar os MS certinho onde eu vou falar, a posição certinha, que vai dar bom. Não tem como. Porque se você ficar bugando like aí, no manualzinho, clicando aí, vai demorar muito, cara. Se você não conhece o autoclique, ele é um software que está disponível na Play Store, que a função dele é dar toques automáticos na tela. Cara, esse aplicativo é perfeito pra nós. Uma que você não tem que ficar clicando lá e tudo. E outra que você pode dormir, você pode trabalhar, você pode fazer o que você quiser, você é livre. Só que como eu já falei, ele está disponível na Play Store. Na App Store não tem, nem adianta. Tem aqueles autoclique lá que dizem ser autoclique, que além deles serem pagos, olha a audácia. Eles cobram ainda, mas não funciona. Isso porque a iOS não permite esse tipo de coisa, de autoclique, cliques automáticos. Então se você vê um malandrão tentando te vender um autoclique aí, você não compra, tá bom? Experiência própria que eu já perdi dinheiro nisso. A tropa do Android aí deve estar dando risada agora, mas é isso. Se você está com o seu Androidzinho aí, já instala o autoclique e bora, mano. E quem aí já usava autoclique, eu vou ensinar a outra maneira, a uma maneira mais atualizada, que é de você configurar o autoclique para você não tomar banho. Do jeito que eu acabei de ensinar para vocês, sem tomar banho. Que é muito simples, viu rapaziada? É só um detalhezinho que muda. Mas é isso, como eu não tenho Android, eu vou ter que usar como explicação aqui um vídeo que o meu amigo GB, um salve aqui para o GB. E o GB participa do meu grupo do WhatsApp, que está bombando. Todo dia, toda hora tem ninguém falando naquele grupo lá. Tem umas mil mensagens por dia. Então se você quer zoar com a rapaziada lá, quer bater um papo, quer tirar uma dúvida aqui mesmo, você pode ir lá no meu grupo, que só tem viciado do Free Fire lá. Eu vou deixar o link aqui nos comentários fixados do grupo, então você entra lá e faz a boa. E ele me mandou no WhatsApp esse vídeo aqui, onde ele estava usando o autoclique. Como veio do WhatsApp, né? Como sempre, a qualidade não está boa. Então tá, essa configuração aqui conta com 11 números. Começando pelo número 1, você consegue ver que ele está bem colado para a direita. Mas logo, logo você vai entender o porquê. Um detalhe muito importante, que cada botão desse aqui tem que ter 100ms. Aqui na hora de dar o like, você viu o porquê que o número 1 fica mais para o lado da direita. Isso porque tem que deixar os 30 segundos passar, não pode clicar antes. Como eu já falei para vocês, essa função número 8 tem o objetivo de arrastar a tela para cima, assim nós conseguimos dar like para todos os jogadores. Já pensou se cada um querer só ganhar e não querer dar o like, cara? Aí vai virar uma mundiação. Os outros 10 números é só você copiar do jeito que está aqui, né? Contando com esse número aqui que desliza, que no caso aqui é o número 8. Ele desliza para cima, que você coloca nessa setinha aqui, ó. Nessa setinha que você consegue colocar ele. Então é isso, rapaziada. Já passei para vocês tudo o que eu sei. Pode até parecer ser bobo, mas pode custar a sua conta, que você tanto investe nela e tanto perde o seu tempo. Se você gostou do vídeo e quer me retribuir por isso, dá um clicão no like aí e clica no botão de se inscreva-se. E comenta o que você achou. E que nesse ano de 2024 você consiga realizar todos os seus sonhos. É só botar fé em você mesmo que tudo acontece. Então é isso, obrigado pela audiência e valeu, falou e fui!